Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Vamos aos destaques dessa terça-feira do Sistema Antares.com.br. O leite de saquinho está retornando timidamente ao mercado após uma atualização onde produtores conseguiram entender a validade e aumentar a qualidade do produto. A soldado da Polícia Militar do Piauí, Isabelle Moreira, de 24 anos, foi a única do Nordeste selecionada para participar de um programa de intercâmbio de segurança pública nos Estados Unidos. Mais de 46 mil chaves PIX tiveram dados cadastrais vazados no Brasil. Segundo o Banco Central, esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do sistema de pagamento. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo avaliou o desempenho de sistemas de detecção de objetos com a finalidade de identificar animais da fauna brasileira em rodovias. Quer saber mais? Acesse sistemaantares.com.br, o portal de notícias da Fundação Antares.